Oi pessoal estamos aqui em uma nova série de Minecraft Começamos a criar um mundo Vou pôr letras Não Vou pôr as letras de andar Aquelas letras onde nós carregamos para o boneco andar Tipo W-A-O-S-O-D Só essas Então o que esperamos que comece um mundo Já tá Onde é que calhamos? Esperem que isto já vai aparecer Bom Começamos bem Já tenho uma cama Praticamente Vou matar esta aqui preta Porque eu vou criar uma cama preta Vou matar agora Aquela siseta Não não Vou matar aquela preta ali ao fundo Eu sei No início nós devemos sempre pegar madeira Mas eu vou pegar madeira Mas primeiro Eu costumo matar ovelhas Para poder começar logo a fazer a cama Pronto agora que já matei ovelhas Eu vou pegar madeira Já pucaram Para poder passar Pronto, já cobramos um monte de nada mais Seguramente eu vou quebrar aquelas ali, estas aqui Que eu vou fazer uma floresta de todos os tipos de agros possíveis Porque as vezes eu posso querer uma madeira, depois vou querer outra, depois outra, mais outra Mas para não ir ao bioma é mais fácil sempre É mais fácil nós fazermos uma floresta de cada Para não termos que ir ao bioma Agora vou ter que colocar a árvore onde eu tinha deixado Aqui flutuar Vou esperar que caia Onde é que está? Pronto, vou cobrar esta também Não faz nada Acho que não sei onde é que cobrei a outra árvore Eu acho que é ali mesmo, não vejo as falhas de árvore Um segundo, fiz porcaria Então vou Vou aqui a tirar a árvore onde cobrei Que eu já me perdi também Se eu mesmo tanto amo Eu não sei, eu vou ter com aquela árvore Eu vou ter com aquela árvore primeiro Depois Onde é que eu pus? É que É que Eu não me esqueço Só para verem a diferença Esta madeira É assim E a madeira do carvalho É assim, são completamente diferentes Eu já vou fazer crafting table com a Com a Com a madeira mais ferviosa Eu já comecei a fazer os itens básicos Pronto Eu vou pôr a picareta no colho 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 Eu vou pedir para carvalho Eu vou pôr a picareta no colho Ou seja, eu vou ficar assim Está ali na cana A ovelha pegou um susto Ah não, eu quero já aqui Por enquanto agora vou comprar só esta madeira E nem vou pegar pedra Eu só vou a procura de madeira Pronto, só... Era isso que eu estava a falar Peraí Era isto que eu estava a falar pessoal Se eu puder no chão Volta a plantar as coisas Volta a plantar as árvores A árvore cresce E volta ao carvalho Que neste caso Volta ao carvalho porque Volta a ser um carvalho porque A planta do carvalho Daquelas árvores gigantes ali Era daquelas árvores Agora tenho de encontrar uma coisa Uma aldeia Eu vou passar aqui na montanha A ver se encontro Eu vou passar aqui na montanha 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 Que elas dropam As vezes podem não dropar Mas normalmente costumam a dropar Tá Depois que é uma preta faz com a tintura Muitas... praticamente... Fazer muita coisa preta Com a tintura preta Espera ai... Dá-me a sensação para ali a maldade Vamos para cima daquela montanha Nada Eu vou dormir lá Pronto Já estou a dormir Amanhã de manhã Quer dizer... agora Vamos continuar a procurar a vila Que nós estamos tanto à espera Nós Praticamente nós nunca irá nos encontrar Estou daqui Eu acho que... Para ali não vai ter Espera ai... Eu também vou pegar a madeira daqueles árvores Eu quero ter madeira de todos os tipos de árvores Há mais de um árvore Há um tipo de madeira de árvores que eu não tenho E passamos por ela Que burro Mas não faz mal Acho que também há ali Para o lado Este... Este se não me engano É um bioma de tiger Não? Se souberem deixem ai nos comentários Deixem ai nos comentários muita coisa que eu não sei Já vou pegando um pouco de carvão E um pouco de pedra Que é... Não... Vou... Vou... Vou fazer primeiro pedra Depois faço a picareta de pedra E começo já... A pegar os carvões Que é mais fácil que a picareta de pedra No canto de madeira Acho que não Também vou aproveitar e fazer fornalha Para mim Já está aqui стала Agora vou aqui á Jaque Casetavum Agora vou aqui á minha crafting table Aqui uma pornalha Uma picareta. Por que é que eu posso mais, ah vou fazer mais stick. Com stick vou fazer também mais chave. No final uma pá, pronto. Vamos já pegar os carvões. Aqui em baixo. E por isso acho que neste episódio nós não vamos conseguir encontrar uma vila. Mas por menos consegui, vou conseguir. Ter quantos tipos de árvores. Deixa-me ver quantos tipos de árvores vou ter. Uma, duas, três, quatro. Já, por menos neste episódio já temos quatro tipos. Quatro madeiras de diferentes tipos de árvores. Pronto, já é bom para mim. Porque há pessoas que nem se importam ao tipo de madeira. Eu só quero tipos de madeiras diferentes. Mesmo por causa de, como é que é? Mesmo por causa de, de fazer a minha casa. Porque a minha casa vai, quer que seja espetacular. Mas mesmo, vou é fixe. Pronto. Vou quebrar. Vou quebrar. Uma árvore mais alta. Uma árvore mais alta. Deixem-me fazer uma coisa Pronto Tenho O que quero vai Tenho desta aro aqui Vou pegar daqueles aros ali Vou pegar Daquela ali Que já está No chão Acho Ah não está ainda Eu vou pôr a minha A minha crafting table aqui no chão Ah agora sim Espero Até Conseguir A coisa Também vou dar aqui uma vista de olhos Para ver se encontremos alguma aldeia Ali Não tem nenhuma Também vou aproveitar para ir buscar um pouco de heróia Então Vou voltar lá Ah já deu pronto Já deu pronto Então Vou buscar uma areia Próximo Aqui no rio que está aqui próximo Agora apanhava muita tinta preta Agora apanhava muita tinta preta A areia já está aqui Então Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deixem 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 nos comentários Onde devo procurar Para que lado Para que lado Espera ai Eu vou pôr Vou pôr aqui uma coisa Vou pôr aqui mais Espera ai Vem Diga ai nos comentários Em que lado Querem procurar Para aquele lado O da crafting table Para aquele lado O da cama Para aquele lado O da madera E para aquele lado O da pedra Escolham Então Deixem ai nos comentários E Adeus